Salve, salve, vestibulando! Seja muito bem-vindo ao Cursinho Univesp. Que tal resolvermos mais uma questão da prova do Enem de 2022? Essa, com certeza, é uma questão que você vai gostar. Vamos lá? Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, eles acordam por causa da presença da termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo seu despertar. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Linda questão, linda! Por quê? Vamos tentar aqui associar um conhecimento técnico sobre bioenergética com a condição real que você encontra na natureza, que todo mundo acaba chamando de hibernação. Vamos lembrar, no caso dos grandes mamíferos, eles têm uma condição um pouco diferente daquilo que realmente se considera como hibernação, que seria o sono. Então, o urso, ele dorme, ele não hiberna. Uma forma de economizar energia para poder suportar o período difícil do inverno. Perfeito? Como o urso saberá que o inverno já acabou e que está na hora de sair da caverna? Muito simples. Nós temos agora a geração de calor, isso passa a aquecê-lo e esse aumento de temperatura o desperta. O Enem quer saber justamente como a termogenina consegue provocar esse aquecimento do animal. Então, vem comigo, vamos recordar um pouquinho sobre os processos bioenergéticos. Você se lembra que a glicose, ela é a base para a produção de ATP, de energia. Professor, poderia ser outra substância? Poderia, mas convencionou-se falar sobre a glicose para a gente poder estabelecer com mais facilidade comparações. Então, aqui eu vou dar uma molécula de glicose para uma célula. O que ela vai realizar? Um processo chamado glicolize. A glicólise nada mais é do que a quebra da glicose. Um processo anaeróbio, que não demanda oxigênio. Com isso, a molécula de glicose, que tem seis carbonos, ela é quebrada ao meio, basicamente, formando compostos de três carbonos. Aqui nós já vamos pensar na forma de piruvato. Perfeito? Piruvato. Excelente. E agora? Agora, nessa quebra, a célula já conseguiu produzir dois ATP. Vamos continuar tentando retirar essa energia que a glicose tem a nos oferecer? É aí que há um turning point. O que é isso? Uma determinação de um desvio. Ou você vai para a direita ou para a esquerda. E que condição limite seria essa? Se tem ou não tem mitocôndria dentro dessa célula. Se não há mitocôndria, depois da glicólise, a célula passa a realizar um processo anaeróbio, que nós chamamos de fermentação. Claro, dependendo da célula, poderemos seguir uma fermentação etílica ou uma fermentação lática. Tudo bem? Aqui não. Aqui nós estamos falando de um urso, um animal, eucarioto, que possui mitocôndrias. Então agora, esse piruvato, ele vai passar por um processo de alteração na sua estrutura, em que passamos a chamá-lo de acetil. Esse acetil, agora sim, dentro da mitocôndria, uma organela citoplasmática, membranosa, ela será extremamente importante para a geração de grande quantidade de ATP. Esse acetil, agora não mais com três, mas com dois carbonos, cada um deles, lembra? A glicose foi quebrada ao meio, então agora eu tenho dois acetil. Agora ele vai passar por um processo de decomposição. Sim, o acetil passa pelo famoso ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, então ciclo de Krebs. Durante todas as etapas desse ciclo, nós teremos o despreendimento de moléculas de gás carbônico e de mais duas moléculas de ATP. Duas da glicólise, duas do ciclo de Krebs. Excelente, excelente. Já temos energia, não é? Poxa, mas é muito pouco ainda, são apenas quatro moléculas. Pensando na ideia do calor, eu precisaria de muito mais. E agora, de onde eu conseguirei? Olha que curioso, não vem da quebra dos carbonos da molécula de glicose. Mas sim dos prótons, dos íons de hidrogênio que foram sendo liberados ao longo dessa cadeia. Existem moléculas que nós chamamos de aceptores, que vão capturar esses íons de hidrogênio ao longo de todo o processo e lançar esses prótons aqui. O que seria essa dobra? Seria uma crista mitocondrial. Na crista mitocondrial, nós vamos encontrar uma série de enzimas, citocromos, ATP sintetase, que vai, basicamente, retirar energia desses prótons e produzir, não dois, mas 32 ATPs. A maior parte da energia provém desse momento. Olha só o que o texto nos dizia, que a termogenina, ela atuaria bloqueando a ATP sintetase. Então, se eu tenho um bloqueio dessa enzima, então eu não consigo provocar a produção do ATP. Tá, mas e a energia proveniente desses prótons? Essa energia, ela acaba se dissipando na forma de calor. E é aí que o urso acaba acordando. Perfeito? Espero que você tenha compreendido. Então, só para a gente descobrir aqui qual é a alternativa. Então, qual etapa do metabolismo energético a termogenina interfere? Glicólise na letra A, não, que seria a primeira etapa. Fermentação lática não envolve a participação de mitocôndria? Também não pode ser. Ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs? Também não é. Oxidação do piruvato. Lembra do piruvato? Quando ele virava acetil? Então, lá também não estava acontecendo. O momento da ativação da bomba de prótons, ATP sintetase. Consequentemente, alternativa E. Fosforilação oxidativa. Fosforilar seria produzir moléculas de ATP. Oxidativa na ideia justamente de poder quebrar algumas moléculas liberando essa energia. Aqui na crista mitocondrial, nós temos a cadeia transportadora de elétrons. E aí sim, essa quimiosmose, em que a ATP sintetase vai extraindo a energia dos prótons para a produção de ATP. Perfeito? Então, uma excelente questão sobre bioenergética, tratando de algo extremamente aplicável, que é a ideia do acordar dos ursos. Espero que você tenha compreendido e eu te espero numa próxima. Aquilo abraço! Aquilo abraço!